Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepedia. Na semana passada eu postei uma enquete na comunidade do canal perguntando para vocês qual o bolo que vocês gostariam que eu fizesse aqui hoje. A enquete foi entre o bolo da maçã dos descendentes ou o bolo dos vingadores. E a maçã dos descendentes ganhou em disparada. Eu confesso que eu adorei! Então hoje eu vou fazer um bolo da maçã dos descendentes. Olha, esse bolo ficou mesmo incrível. Espero que vocês também gostem. I love it! Mas antes eu quero convidar você, você aí, que está me assistindo pela primeira vez para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever e também clica no sininho para ativar todas as notificações aqui do canal que assim você não perde mais nenhuma receita legal como essa. Quer aprender? Então vamos lá! Para começar, vamos precisar de uma imagem da maçã dos descendentes. Esta imagem está disponível para download no meu site. O link estará na descrição do vídeo. Eu já recortei a maçã. Agora vamos colocar por cima do bolo e vamos contornar o desenho cortando o bolo neste formato. Corte com uma faca de serra que fica muito mais fácil. E já temos o bolo no formato da maçã. É mesmo, é? Agora vamos cortar as quinas para deixar o bolo mais arredondado e mais parecido com uma maçã. Em uma base ou prato, passe um pouco do recheio ou da ganache e espalhe com uma espátula. E coloque uma camada de bolo e ajeite bem. Molhe o bolo com uma calda para o bolo ficar bem molhadinho. E vamos contornar o bolo com o ganache assim. E coloque uma boa quantidade de recheio. Eu estou usando doce de leite, mas você pode usar o recheio que mais gostar. E espalhe bem o recheio com uma espátula. E coloque a outra camada de bolo por cima e ajeite bem. Agora vamos passar uma camada de ganache no bolo todo. Comece passando na parte de cima, depois passe nas laterais. Não deixe nem um pedacinho sem passar o ganache. Agora com um pincel levemente molhado, pincele a parte mordida da maçã. E cole um retângulo de pasta americana amarelo claro. Somente na parte mordida da maçã. E com o estilete corte o excesso. Agora pincele um pouquinho de água no bolo todo. Eu já abri a pasta americana vermelha. Agora vamos cobrir o bolo e ir passando as mãos até a pasta estar totalmente encaixada no bolo. E com o estilete novamente corte a pasta americana vermelha de modo que apareça a pasta amarela por baixo como se fosse o interior da maçã mordida. Olha que legal que fica! Legal! Bem louco! Agora corte o excesso de pasta americana bem rente à base do bolo com muito cuidado para não estragar o bolo. E passe as mãos ajeitando a base do bolo, assim. E com pasta americana branca vamos fazer um rolinho fino para fazer a letra D que fica no meio da maçã. Pegue o molde e coloque uma folha de papel manteiga por cima pois assim fica fácil de ver o desenho. Pegue o rolinho de pasta americana e faça a letra D igual ao desenho de baixo. O meio da letra faça por partes e vamos pintar com corante comestível dourado. E com um pouquinho de pasta americana branca vamos modelar o formato de uma folha. Irá ficar assim. Fiz mais dois rolinhos de pasta americana branca e passei um arame no meio delas para poder dar um formato daqueles galhos que envolvem a maçã. Assim fica muito mais fácil. Depois é só posicionar na maçã e moldar conforme a maçã dos descendentes. Depois é só pintar todas as peças de dourado. Com todas as peças já pintadas vamos colar o D no meio da maçã e cole o meio da letra em partes separadas. Agora vamos colar o galho da maçã retoque a pintura e cole o galho na parte de baixo da maçã também e reforce a pintura. E vamos espetar a seta na ponta do arame e olha que lindo que fica. E o nosso bolo está quase pronto. E espete a folhinha na outra ponta. Agora é só deixar secar. E o nosso bolo está pronto. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. Muito obrigada por assistir. E compartilhe esse vídeo nas redes sociais que eu irei ficar super feliz. E aí pessoal, gostaram deste bolo? Eu achei que ficou incrível. Espero que vocês também tenham gostado. E se você gostou não se esqueça de deixar o seu like. Porque o seu like é super importante para mim pois ajuda muito o canal a crescer e eu fico super feliz. Então já vai dando o seu like. E se você não se inscreveu no início do vídeo clica agora no botão de se inscrever. Todas as terças e quintas tem vídeo novo aqui no Quequipédia. E se você quer participar da enquete fique ligado na comunidade do canal que eu já postei a enquete para o vídeo da próxima quinta-feira. Então fica ligadinho. E se você fizer alguma das receitas ou dos bolos decorados que eu ensino aqui no canal me marca no Instagram ou no Facebook. E hoje tem muitos beijinhos para mandar. Os beijinhos doces de hoje vão para Isabela Marinho Manuela Melo Eduarda e Pedro Emanuel Isabela Kou Eduarda Silva Ferreira Maria Clara Graziele Micaele Matheus Lucas e Rosângela Maria Duda Faria Jonathan Souza Crisleine Beatriz Rafaela de Assis Eva Filippa e Siane Silva Um beijo para todos vejo vocês no próximo vídeo Bye